Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite, a todos que nos acompanham aqui no Portal Soagro. Lembrando que aqui é prisão para o Paraná. Aqui de hoje até sexta-feira, até o dia 11, olha como melhora bastante a condição de chuva. Quando? Principalmente quarta, quinta e sexta. Hoje e amanhã, essa região aqui do estado, pouco ou nenhuma chuva. Até pode ter, mas bem mal distribuída. E aqui a chuva vem em uma situação bem melhor já a partir de alguma coisinha hoje, mais na terça. E aí de quarta para frente a chuva se espalha pelo Paraná, melhora no São Paulo, melhora bastante no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina e mais ainda em Santa Catarina. E quando a gente pega os 15 dias, bastante chuva em todo o Paraná. Chove bastante aqui no sudoeste e oeste, pegando a região do Cascavel, aqui entre Curitiba e o litoral do Paraná. E toda essa parte, metade norte do estado, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então começa a mudança de chave agora. Dia 9 é o início da estação chuvosa do norte do Paraná para cima. Então quem plantou vai ter bastante umidade logo, logo. Quem não plantou aproveita bem hoje e amanhã para fazer isso no seco. Anomalia de chuva aqui, do período de quando começa a chover do dia 9 ao dia 18, nós temos chuvas acima do normal em todo o Paraná e bem acima aqui no sudoeste e oeste do estado. Então vamos ter uma senhora melhora na condição de chuva agora a partir do dia 8, 9 para frente. Na temperatura também. Esse aqui é o período mais favorável para chuva que nós vamos ter. De 9, mais ou menos de 10 a 20 de outubro, nós vamos ter uma situação bem boa de chuva nesse sentido. Então vai ser um período muito bom. Na temperatura nós vamos ter uma queda. Nós vamos ter o quê? Uma situação de temperatura mais baixa em relação ao que a gente vinha tendo. Hoje e amanhã ainda faz calor aqui no norte e oeste do Paraná, principalmente essa região aqui. Hoje, terça e talvez ainda quarta. Região de Londrina, Maringá, divisa com São Paulo, Mato Grosso do Sul, pode ficar de 35 a 40 graus. E aí a partir de quarta ou quinta para frente cai também mais ao norte. Aqui já começa a cair agora na terça-feira. E quarta, quinta e sexta fica friozinho nessa região, pegando aqui sul de São Paulo também. Então aqui começa a diminuir a temperatura à medida que a gente vai avançando a semana e vai avançando para metade do mês de outubro. Nada de geada, só diminuir bastante o calor. E o pessoal pode aproveitar também o nosso canal, se inscrever no Soagro também e ver aqui as informações que a gente tem. Tem a atualização da laninha e a previsão até metade de novembro. Aqui o Maté é o Ronaldo, um pouquinho. Tchau. E aí E aí E aí Amém.